O Nair, a gente sabia que era roubado. A pomba, grifo, é roubada. Mano, a Praça 8-2 não dá dano na gente mais com ele. Imagina, mano, esse bicho lá pro lugar dos bosses, dos eventos, nananã, é embaçado, véi. Não vai lá testar hoje, inclusive, né? Mano, é muita redução, mano. Esse é o nosso pet mais roubado. Você, 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 você. O cara mais ajudado no Mirde, vai tomar banho aqui, ajudar do que, ajudar do CD, mano. Se eu catar esse lendário, vocês poderiam falar ajudado pra sempre, cara. Esse pet novo não é scan? Não é scan. Mas ele é pra PVE, tá? Pode ser que pra PVP ele tenha uma performance também, mas a gente não testou ainda. Vai ter um set com ele também, provavelmente. Muito bom, mano. Eu olhando assim, você fala assim, pô, mas onde que eu vou usar isso aqui? Cara, pra fazer boss, mano, pico e praça, eu tô fazendo praça 8-2 e os bichos não me dão dano. E eu não tenho colar lendário. Você tem uma ideia. Eu vou testar ele no pico, a gente vai testar ele no picão, né? E lá, à noite, a gente vai no servidor de dominação, porque lá são monstros e bosses, né? Ele, pra estabilizar lá, é nice também, né? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br E aí E aí E aí